E em Presidente Prudente, o Poder Público também está preocupado com a doença. O índice de infestação de larvas está em 3,6%, mas a situação é ainda pior em algumas regiões da cidade. E são essas áreas que estão recebendo mais atenção. Os agentes da Vigilância Epidemiológica percorreram as ruas do bairro Ana Jacinta, na zona sul de Prudente, para recolher materiais que foram deixados nas calçadas. Os moradores receberam orientação para colocar para fora das casas tudo o que pudesse servir de criadouro para o Aedes aegypti. O local foi escolhido, segundo a Vigilância, por ter sido o pior no levantamento do índice de infestação do mosquito. O mutirão também teve cuidado especial com os vasos de plantas, que aumentam em 7% os riscos de infestação.